Boa tarde, meus amigos do YouTube, meu nome é Maria Nilza, sou do canal Amor Sem Limites. Mas, pessoal, hoje eu vou colocar mais uma receita. Então, pessoal, gente, quem não é inscrito, se inscreva. Quem já se inscreveu, eu agradeço. Gente, deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações. Pessoal, então vamos à receita. Gente, hoje estou fazendo um bolo sem leite, sem farinha e sem açúcar. Gente, e fica uma delícia. Então, para começar, eu aqui tenho seis bananas. Gente, mas não precisa ser seis bananas, porque as minhas são pequenas. Então, eu coloquei... São quatro bananas, se for grande. Banana nanica. Mas, como as minhas são pequenas, eu coloquei quatro. Então, aqui está seis bananas, quatro ovos, 100 ml de óleo, uma xícara de 200 ml de uva passas e duas xícaras de aveia em flocos finos. É fino, gente, porque dá mais facilidade para bater, né? Então, eu vou começar colocando as bananas, descascando as bananas e colocando... Gente, tem que estar bem madura as bananas. A minha está madura, mas não está aquela madura, quase... Apodrecendo, não. Está bem madurinha. Ó. Ó. Gente, já coloquei as bananas. Agora, eu vou colocar os 100 ml de óleo. E vou colocar... Quatro ovos. E vou bater. Vou bater bem. Gente, fica bem pesado. Tem que ir devagar. Pessoal, já terminei de bater... Agora, o que eu vou fazer? Não dá para bater a farinha de aveia junto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar... Numa bacia... E vou misturando a aveia aos poucos. Seria bom se desse para bater, mas não dá. Então, vou misturando. Aqui, vou misturar tudo, gente. E outra coisa, que eu esqueci de falar. Uma colher de sopa de fermento. E outra coisa. Untada com óleo. A forma. Então, eu vou terminar aqui, gente. Na hora que eu terminar de misturar aqui, eu volto com vocês. Pessoal, já misturei. Seria bom se desse para bater no liquidificador. Que aí ficava essa massa, ficava bem... Bem fininha. Mas, o liquidificador não aguenta. Então, agora, vou fazer. Coloquei o fermento. Agora, o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Agora, eu vou colocar na forma. A minha forma é 22 por 5. Aí, eu vou colocar aqui e vou levar para assar. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês como ficou essa delícia. Gente, para mim, que não posso com leite, é sensacional. E para vocês também, com certeza, tem muita gente que tem problema com a lactose. Então, é uma excelente... E não fica ruim, não. Não fica sem doce. Fica ótimo. E outra coisa, para quem também tem problema com a glicose. Então, gente, aqui eu vou levar ao forno. E depois, eu falo com vocês quanto tempo demorou para assar. Daqui a pouco, volto com vocês. Pessoal, olha, meu bolo já ficou pronto. Ele ficou 35 minutos no forno e ficou desse jeito. Racha um pouquinho, mas é assim mesmo. Agora, eu vou desenformar para vocês verem. Está quente ainda? Não sei se ele vai sair bem, porque está quente. Saiu do forno agora. Olha, gente. Olha que espetáculo que ficou. Gente, não fica ruim, tá? Fica muito bom. Eu vou cortar para vocês verem. Olha, fica bem fofinho. Olha. Gente, olha. Olha a massa. Deixa eu pegar um prato aqui. Olha, gente. Fica fofinho mesmo, ó. E não fica ruim. Fica ótimo. Gente, é isso aí. É um bolo para a pessoa que não tem alergia à lactose. É que não pode comer açúcar. Quem é diabético, é uma excelente pedida. Com cafezinho, é claro, sem açúcar. Vai muito bem. É isso aí, gente. Gente, quem gostar, deixe seus comentários. Se inscreva quem não é inscrito. Deixe o seu joinha. Ative o sininho para receber notificações. E muito obrigada, gente. Muito obrigada a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração. E aí E aí E aí E aí Amém.